Bom, hoje é um dia especial, mais uma vez no Oranitempeste, o arcebispo do Rio de Janeiro vem nos prestigiar no Instituto de Pediatria e essa visita dele é extremamente importante porque ele fortalece e revigora toda a instituição. Então ele vem, faz a cerimonial, visitamos as unidades assistenciais importantíssimas para o hospital e aí realmente é uma força a mais para que a gente tenha o ano de 2017 repleto de felicidades e várias conquistas. E agora eu gostaria de convidá-los a acompanhar a visita de Dom Oranitempeste, arcebispo do Rio de Janeiro pelas dependências do Instituto de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Música Música É com alegria que nós todos os anos visitamos o Instituto aqui na Trezena de São Sebastião. Cada ano temos uma novidade de passos dados, de melhorias não só do prédio, mas também do atendimento às pessoas e é com alegria que nós comentamos a direção, o doutor Bruno e demais assistentes louvando a Deus pela missão que desempenham, pedindo que Deus ilumine a sua vida, os colaboradores e as decisões que são necessárias para serem tomadas e que sempre tenha aquilo que nós temos vivido nesse ano dentro da nossa arquidiocese, a preocupação em ser família e também da solidariedade que já existe que pode cada vez mais contar também com a presença da igreja, nessa presença de ser família e estar junto assim como também dessa solidariedade, não só nos grandes projetos, mas no dia a dia também e sermos solidários com os enfermos, com os que se recuperam a saúde, com os funcionários, com o corpo clínico, a direção e desejamos que neste ano, com os passos dados, com a confiança e a criatividade, possa dar passos ainda melhores para o bem do nosso povo. Deus abençoe a todos. A direção geral do Instituto de Pediatria da UFRJ agradece a presença de todos os funcionários que puderam prestigiar e participar desse cerimonial com o Dom Orani Tempés, arcebispo do Rio de Janeiro. É muito bom esse tipo de energia e que vai revigorar todo o ano de 2017 para que nós podemos ter um ano de sucesso.